Na próxima segunda-feira, dia 10 de dezembro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 70 anos. Elaborada com o objetivo de formar uma base para os direitos humanos em todo o mundo, ela representou uma grande mudança na direção de conflitos como a Segunda Guerra Mundial. Sobre este assunto, nós estamos recebendo Paulo Carbonari, o presidente da Comissão de Direitos Humanos de Pazfundo. Seja muito bem-vindo ao PFTV. E eu quero começar já lhe pedindo, Carbonari, resumidamente, um balanço. Nós, de fato, evoluímos a partir da Declaração de 1948? Sim, boa tarde a todos e a todas. Claro, acho que a gente tem sempre que dizer que nos 70 anos se afirmou os direitos humanos, várias convenções, pactos, tratados internacionais ratificados por quase todos os países do mundo, significam efetivamente um avanço. A afirmação em 93 de que direitos humanos são universais, indivisíveis e independentes, também foi um marco importante. Todavia, nós vivemos hoje no mundo uma situação em que essas questões todas voltam a ser questionadas e talvez voltam a ser debatidas, voltam a ser às vezes, inclusive, rejeitadas. Então, estamos num momento em que todo esse acumulado volta a uma reflexão, volta a uma disputa, inclusive, do ponto de vista político. Qual a importância de se falar sobre direitos humanos? Bem, primeiro que direitos humanos têm a ver com aquilo que constitui as condições, ou os bens, ou então aquilo que os seres humanos precisam para afirmar-se como seres humanos, para viverem com dignidade, para conviverem numa sociedade na qual caibam todos. A principal ideia dos direitos humanos é a ideia de que a humanidade é a mesma em cada uma das pessoas. Nenhuma pessoa é mais ou menos humana do que as outras. E esse talvez é o maior desafio dos direitos humanos, reconhecer que a humanidade é comum e que, portanto, o respeito que eu quero ter, eu tenho que também dispensar aos outros. O direito que eu tenho corresponde a uma responsabilidade de também respeitar e garantir o direito dos outros. Então, esse exercício de relação, de construção de processos comuns é exatamente a questão, para mim, central dos direitos humanos. Tendo esta pessoa cometido um erro ou não? Não, com certeza. Faz parte da vida humana, inclusive os seres humanos não somos anjos, somos humanos, e exatamente por isso suscetíveis a cometer erros, crimes e fazer coisas erradas. Isso significa ir contra os direitos humanos, significa violar os direitos humanos. Então, a prática da violação de direitos humanos, infelizmente, às vezes se dá de forma cotidiana, pequena, no espaço micro, mas às vezes se dá de forma massiva, com genocídios, com mortes de milhões de pessoas, situações de refugiados que não têm as necessidades básicas atendidas, os pobres, enfim, aqueles que estão nas piores condições, negros, mulheres, LGBTs, que sempre são os que mais sofrem, enfim, infelizmente, da desatenção, da falta de realização e da violação dos direitos. Agora, quando você fala em direitos humanos, você também está falando de direito à saúde, de direito à educação, e você não precisa pertencer a uma minoria. Com certeza. Direitos humanos diz respeito, como eu disse, às condições que uma pessoa precisa para viver. saúde, educação, cultura, ciência, língua, enfim, tudo o que se precisa para ter uma convivência e uma vida boa, um bem viver, como a gente diria. E também os direitos individuais, como a gente sabe, os direitos de liberdade de expressão, de ir e vir, enfim, todos esses direitos ao processo justo e tudo isso. Nesses tempos de mais dificuldade, como você vem colocando, em nível mundial, quais as inverdades que são ditas sobre direitos humanos? Eu realçaria três delas. A primeira é uma que aqui no Brasil se disseminou de forma muito forte, a ideia de que direitos humanos só protege bandido. É uma inverdade absoluta, porque direitos humanos protege a todas as pessoas, inclusive aquelas pessoas que tenham cometido crimes. O bandido não existe como figura jurídica. Existe um ser humano que cometeu um crime, que foi, de acordo com o devido processo legal, condenado e para isso deve ser preso e ressocializado. Essa é a lógica. Portanto, achar que bandido bom é bandido morto é advogar qualquer coisa que não ajuda em nada a convivência e menos ainda a realização dos direitos humanos. A segunda ideia é a ideia que, bom, a gente até aceita direitos humanos, mas só para os humanos direitos. Isso esconde uma situação que é muito ruim, porque significa que haveria humanos bons e humanos maus. E aqueles que estivessem na condição dos bons, então, teriam proteção e os outros não. Então, nós dividiríamos de novo a sociedade de modo maniqueísta e inaceitável. E, portanto, não reconheceríamos direitos humanos para um conjunto de seres humanos. E a terceira é uma versão muito repetida hoje em dia também, que é uma versão de que você vai ter direitos humanos se você fizer por merecer, que se traduz muito na lógica do mercado, do consumo. Então, se eu tiver dinheiro, eu vou comprar a minha saúde, minha educação, que é converter direitos humanos em um bem ou um serviço que eu posso acessar ou não de acordo com a minha condição econômica. Então, são as três versões, eu diria, ou em verdades mais comuns hoje em dia. Carabonari, só para a gente fechar aqui, qual é o trabalho da Comissão Municipal de Direitos Humanos? Da Comissão de Direitos Humanos de Passafundo? Isso. Então, a comissão é uma organização que, felizmente, ano que vem vai fazer 35 anos atuando todos os anos, todo o tempo nesse período e com uma presença em vários temas na cidade. Então, nós recebemos alegações de violação, encaminhamos para as autoridades fazerem a investigação, promovemos processos de educação de direitos humanos, inclusive fizemos vários aqui com a universidade, promovemos o colóquio, ano que vem será o oitavo colóquio nacional de direitos humanos já. Enfim, um conjunto de ações de mobilização da comunidade. Estamos agora formando 35, que a gente chama de agentes defensores e defensoras de direitos humanos. As pessoas da comunidade, da periferia, enfim, dos vários lugares, que vão atuar lá nos seus lugares, nas suas casas, nas suas vizinhanças, nas suas organizações comunitárias para promover direitos humanos. Então, ano que vem estaremos, com certeza, também fazendo um conjunto de atividades para lembrar esses 35 anos e reúne, a comissão reúne pessoas, são em torno de 40 pessoas que se dispõem, de modo voluntário, a desenvolver esse trabalho na cidade e queria também agradecer, porque a Universidade de Passafundo e a UPFTV têm sido sempre muito parceiras para nos ajudar a expandir esse nosso trabalho. Muitíssimo obrigada. Um bom final de semana já para você. Bom feriado amanhã. Obrigada. Obrigada. Obrigada.